Se hoje o baile tá gostoso, o baile tá sensacional Senta, 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 senta na piquerenta Senta, 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 senta ... Ei Jaguina Aquecimento Caica buceta, 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 buceta no pau Carga a buceta, 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 buceta no pau Se hoje o baile tá gostoso, o baile tá sensacional Se hoje o baile tá gostoso, o baile tá sensacional Senta, 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 senta na pique lenta Senta, 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 senta E aí, Jinguina, foca e cimento Te concentra, tenta, na pique e orecata Caso se não conseguir, tu desce em câmera lenta Caso se não conseguir, tu desce em câmera lenta Ela fumou um bar razeado e manda um passe elegante Ela fumou um bar razeado e manda um passe elegante Ela joga a buceta pros traficantes Ela joga a buceta pros traficantes Ela joga, a chata pra frente Ela joga, a chata pra trás Ela joga, a chata pra frente Vai, vai Vai, vai Ela joga, a chata pra frente Ela joga, a chata pra trás Ela joga, a chata pra frente Vai, vai E aí, Jinguina Fala com o Trae, fala Se hoje o baile tá gostoso, o baile tá sensacional Senta, 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 senta na piqueireta Senta, 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 senta Se hoje o baile tá gostoso, o baile tá sensacional Senta, 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 senta na piqueireta Senta, 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 senta E aí, Deguina, foca esse vento Te concentra, tenta, na piqueireta Te concentra, tenta, na piqueireta Caso se não conseguir, tu desce em câmera lenta Caso se não conseguir, tu desce em câmera lenta Ela fumou um barrazeado e manda um passe elegante Ela fumou um barrazeado e manda um passe elegante Ela joga a boceta pros traficantes 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 Obrigado.